O portal Comunica.br do Governo Federal vem registrando mais de 22.500 acessos por dia desde que foi criado há quase dois meses. Olha só, já são cerca de 1 milhão e 200 mil consultas aos diversos tipos de informações sobre as principais ações do Governo Federal, como os programas Mais Médicos, Brasil Sorridente e Farmácia Popular. O serviço faz parte de uma série de medidas de fortalecimento da Lei de Acesso à Informação. Para acessar o Comunica.br, o endereço é esse que aparece aí na sua tela. E agora nós vamos ver um passo a passo para navegar na plataforma Comunica.br. A plataforma Comunica.br agrega informações oficiais do Governo Federal sobre todos os Estados e o Distrito Federal. Dividida em três seções, a página disponibiliza formas diferentes de acessar ações do Governo e relatórios com dados atualizados. Em Entregas do Governo, na primeira sessão do Comunica.br, o internauta seleciona Estado, o município e uma das oito áreas temáticas de informação. Agricultura, cultura, educação, emprego, esporte, saúde, transferência ao cidadão e transferência aos Estados e municípios. Depois de selecionar os critérios de pesquisa, basta clicar em Buscar. Aqui, por exemplo, podemos ver que a cidade de Alexânia de Goiás recebeu quase 150 milhões de reais em crédito para o agronegócio. As cartelas com os dados podem ser baixadas e compartilhadas nas redes sociais. Na segunda parte do Comunica.br, chamada Painel de Ações, é possível navegar por um mapa do Brasil que oferece relatórios completos para cada estado e o Distrito Federal. Os relatórios têm, além das informações sobre os oito temas, dados gerais de população, número de eleitores e rendimento domiciliar per capita. Na terceira e última sessão do portal, o Governo Federal disponibiliza uma listagem de notícias que reúne novidades e fatos diários de todos os ministérios. Para acessar a plataforma Comunica.br, basta digitar o endereço que aparece na tela e clicar em Comunica.br. O site pode ser acessado por computadores e também por dispositivos móveis.